Salve galera, tô aqui o LaSpanlet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui para vocês atualizados, beleza? De como que faz para você conseguir o cachorro amigo de verdade, beleza? No caso é o que eu vou estar utilizando para o Rottweiler, que é a sensação do momento Porém você pode estar utilizando com qualquer outro cachorro essa estratégia, beleza galera? Para lembrar também que eu tô no level, deixa eu pegar aqui, eu tô no level 182 do personagem Nem cheguei no level máximo e já consegui, eu já consegui, tá galera? Eu sei a sequência que eu fiquei amanhã toda testando, tô uns dias aqui testando Cruzando o cachorro e evoluindo, por isso que é importante também Na descrição aí vai ter a playlist criando os cachorros e tudo mais, bonitinho Aqui você vai aprender, tá? Mas é importante que você também assista os outros vídeos Caso fica com alguma outra dúvida Ou se você quer ver como é que funciona o outro cachorro Como que faz para ele ficar evoluindo eles, cruzando, a forma certa de usar ração, tá? Aqui galera, o que que eu fiz, ó Este cachorro aqui, ele é o do Paz Ele tá vindo do level 3, beleza? Tem um vídeo ensinando E eu vou mostrar aqui também como que faz para estar evoluindo para o level 4 Eu cruzei este daqui do nível 3, galera E ele continuou vindo de level 3 também, tá? O que que você vai fazer? Foca primeiro em transformar um cachorro em level 4 Eu vou mostrar aqui para vocês Vai ficar um pouquinho longo o vídeo E é importante que você assista até o final Que eu vou mostrar todo o passo a passo aí, beleza? Primeiro eu vou evoluir ele aqui E vocês vão ver, galera Eu vou evoluir ele e ele ver o level 3 Beleza? Ele ver o level 3 Agora a gente vai fazer ele vir level 4 Você precisa juntar A galera pergunta Tem quantos cachorros eu preciso? Tem que ser de level 1? Tem que ser de level 2? Level 3? Galera, junte a maior quantidade de cachorros que você puder Tá? Para quem está assistindo as lives aí Os vídeos e tudo mais Você junta, por exemplo Estou com esses cachorros aqui, ó Junta essa quantidade de cachorro E vai testando Vai testando todos eles Se nenhum desses cachorros fazer ele vir level 4, galera Aí cruza os cachorros de novo Level 2, level 3 Tem 4 cachorros aqui Que eu não vou evoluir Esse cachorro eu não vou Nem esse, nem esse Porque nem esse, ó Acho que é esse aqui Eles vão roubar a habilidade do meu cachorro Beleza? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fechar o jogo completamente E vou colar pasta Vou mostrar aqui para vocês aqui Beleza? E galera Quando a gente realiza Nossa, minha pera resetou Vou gravar rapidinho aqui Quando a gente realiza a colagem de pasta Você aparece fora da base, tá? Vamos entrar de novo Certo? E outra coisa extremamente importante Galera Utilize ração Eu vou colocar ração aqui, ó É... E pode ver Ó, vou colocar ração Tá? E vou evoluir ele também aqui, ó Vai fazendo esses testes É... Coloca ração e vê se ele vem level 4 Ó lá Não veio level 4 Usando ração Também Beleza? Vou colar a pasta de novo E agora eu vou mostrar aqui para vocês Galera, você tem que testar Cachorro por cachorro aí Eu vou começar aqui por baixo, tá? Mas volta Eu vou colar pasta várias vezes Aqui vai ter vários cortes no vídeo Para mim vai demorar Para você não Quer ver? Viu? Foi rápido, galera Haha, né? Eu já coloquei pasta aqui Já voltei A... Você pode estar adicionando A carne aqui A ração E já deixei E fazer o autosave E depois E... E evoluindo os cachorros Eu não vou fazer isso Eu vou colocar a ração aqui É... Toda vez Porque... O meu cachorro Ele ainda não veio com a habilidade que eu quero Então eu ainda vou permanecer Eu vou mostrar aqui O cachorro amigo De verdade ele vindo Porém ele ainda não veio com a habilidade que eu quero, tá? Então eu vou juntar mais cachorros Beleza? Agora eu vou evoluir isso daqui, ó Tá vendo que ele tá de level 3, galera? Eu vou evoluir esse Vou mostrar para vocês, ó E vou evoluir ele Vai testando um por um, galera Ele vai vir em level 3 de novo, ó Ele não veio level 4 Tá, galera? Ele não veio level 4 Vou colar pasta mais uma vez, hein? Agora vamos lá De novo Eu vou mostrar para vocês, galera É porque tem muita gente que fala Mano, eu quero abrir 2, 3, 4 cachorros Eu não vejo, cara Você nem tentou, tá? Beleza? Ó E vou abrir esse aqui agora de novo Ele, tá? E vou abrir esse daqui, galera Também, tá? E ele não vai vir em level 4 Eu já sei a sequência para, ó Para ele poder vir em level 4, galera Eu tenho que evoluir esse 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 aqui eu não posso evoluir Eu tenho que evoluir esse E esse Quando eu evoluir esses 4 aqui, galera Eu já tentei evoluir Você viu? Eu evoluir ele sozinho não vem Evoluir ele sozinho não vem Evoluir os dois Ele não vem Se eu evoluir é esse Se eu colocar esse daqui A tática, galera Ó Ele também Ele não vai vir em level 4 Tá? Vamos ver Ó Ele veio em level 3, tá? Ele só vai vir em level 4 Se eu fizer Se eu abrir esse sozinho Eu vou mostrar para vocês Vou colar a parte de novo Vamos lá Beleza? Para a gente poder estar explicando aí certinho Tá? Vamos lá É Eu vou evoluir esses aqui Ração Não posso ver como eu estou colocando Que nem eu falei Vocês podem Colocar já ração aqui, né, galera? E tudo mais Porém, como eu não vou Estar salvando Não vou estar utilizando Vou juntar mais cachorros Então não vai ser necessário, tá? Eu vou evoluir esses dois Tem que, mano Nossa Você tem que estudar bastante A sequência Evoluir É chatinho É chato, galera Não é legal, não Você ficar fazendo isso aqui Pulando pasta toda hora Porém, você vai conseguir Um cachorro extremamente raro, tá? Tem gente que joga 5, 6, 4 anos aí E não tem, tá? Olha aí Então vocês viram? Criei esse Esse Tá? Esse aqui Agora Esse Tem que ser Essa sequência Agora Ele vai vir O level 4 Tá, galera? Você viu aí? Agora Ele veio O level 4 Agora Pra poder Mudar As habilidades O que você tem que fazer No caso aqui Galera Se você for querer Já ficar com ele Você vai evoluir No caso Eu teria que evoluir Ele 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 Esse outro Esses 4 aqui E fazer um auto save Tá? Aí eu saio do mapa Entro no mapa De novo E não evoluo O Rottweiler Né, galera? Deixa ele aqui pequenininho Aí eu só vou mudando As habilidades dele Tá? Como eu não vou fazer isso Eu vou colar pasta de novo E agora eu vou mostrar Vocês viram as habilidades aqui Né, galera? Agora eu vou mudar Essa habilidade dele aqui E eu vou mostrar os cachorros Que não posso estar utilizando Tá? Beleza? Vamos lá Certo? Agora vamos lá Eu vou adicionar a ração Aqui de novo Agora pra você mudar As habilidades É bem simples Tá? Ó Eu vou evoluir eles de novo Aqui pra vocês verem Tá? Olha aqui, ó Beleza? Deixa eu ver se tá gravando Tudo normal aqui Que eu tô usando A câmera nova Ela tá muito clara Eu vou ver se eu consigo Configurar ela depois Beleza? É Vou evoluir esse Tá? É Esse aqui também Pronto Essa é a sequência Que eu descobri Esse cachorro Eu não posso estar evoluindo ele Se eu evoluir ele Ele não vem em level 4 Tem que prestar atenção nisso Esse cachorro Eu também não posso estar evoluindo Nem esse Tá, galera? Qualquer um desses três Se esses três cachorros É que eu evoluir eles Antes Tá? Ele não vai vir em level 4 Agora eu não lembro Se esse aqui Pera aí Deixa eu abrir Eu acho que esse aqui também Tá? É Vamos ver Ó Ele veio em level 3 Eu acho que esse aqui também Galera Vamos ver Deixa eu ver se ele vai vir em level 4 Ó Ele também Esse aqui também Então são 4 Vocês viram que ele veio em level 3 Tá? Então esse cachorro eu não posso Esse eu não posso Esse também não E nem esse Tá? É Porque senão Esse daqui Ele vem em level 3 Vocês viram aí, galera? Foi até bom mostrar isso daqui Pra você se atentar Vai vendo Então agora Esse eu vou colar pasta E eu não vou evoluir esse Eu vou evoluir esse daqui Pra cima Todos esses cachorros aqui Tá, galera? E o meu amigo de verdade Vai vir quando eu evoluir ele Tá? Eu vou evoluir esse daqui E já vou pular pra esse daqui Tá? Vamos lá Beleza? O vídeo não vai ficar muito longo Não Vamos lá O vídeo vai ficar longo Só pra mim mesmo Eu tô 15 minutos aqui Já gravando Tá, galera? Deixa nos comentários aí Qual o minuto do vídeo Que você tá vendo aí Ele tá o que? 5 minutos? 6 minutos? Passou um pouquinho? Pra mim tá 15 minutos aqui Que eu tô gravando Esse vídeo Mas na hora da edição Ele vai cair Muito o tempo aí Porque tem o abrindo jogo Colando pasta Beleza? Vamos lá então Olha isso daqui Agora vamos criar esses dois Tá? Esse daqui também Vou pular esses três aqui Esse daqui também Eu vou evoluir esse Tá? Já levei um Agora aqui As habilidades dele Vai mudar Olha aí Viu o faro aguçado Galera do céu Beleza? Só que eu queria esse Galera Eu queria esse Se viesse faro aguçado E amigo de verdade Já tava bom Tá? Agora eu vou pegar Eu vou mostrar mais uma vez aqui Vocês viram a habilidade? Vou mudar aqui Agora a habilidade dele E depois vou pegar O amigo de verdade Tá? Vamos lá mais uma vez então Eu vou mostrar tudo Passo a passo Pra não ficar nenhuma dúvida Então eu espero que você Esteja assistindo Até o final Né? O vídeo todinho Sem pular nenhuma parte Cara Eu, mano Não vou falar Porque eu já assisti vídeo Pulando parte O cara fazendo tutorial E eu não conseguia fazer Né? Galera Eu ia lá e assistia O vídeo todinho Um detalhe que ele falava Tá? Beleza? Então é isso Tá? Galera Aprendi E eu informo pra vocês É assista o vídeo todo Que um detalhe Pode fazer toda a diferença E você não tá conseguindo Talvez por conta disso Beleza? Vamos lá Vamos mudar aqui A habilidade dele Beleza? Colocar um saquinho de razão Aqui mais uma vez Tem que usar ração Galera Tá? É... Tem que usar Ração hoje em dia Tá mais fácil pra conseguir Eu lembro até hoje Aí, mano Um carinha hateando o canal Ração não se usa Ração só se usa Pra cruzar Ah, o cachorro Tá gastando Ração à toa Eu falo Mano Mas tem a chance De vir o cachorro, né? Mudar ele Vem a categoria Se você usa a ração É bem pouco Mas tem a chance Não tem não Nossa Isso aí foi há três anos Atrás, né? Galera Hoje em dia Às vezes a pessoa Até acompanha o canal Não sei mais quem é, né? Olha aí, galera Então mudou, tá? Vocês viram aí Como é que faz Então pra mudar a habilidade Né? Então é só você Tá evoluindo os cachorros Junta bastante cachorros Galera E a habilidade dele Tá vendo, ó Ele passou pra esse Tá? Ó Você viu aí, né? É... Você tem que tá É... Como que eu posso dizer? Sacrificando aí Né? Beleza, galera? Agora vamos pegar O amigo de verdade Bora Galera Agora que chegamos Na parte de mudanças De habilidades É... Vocês entenderam Como é que funciona, né? Então a gente vai precisar Ter bastante Cachorros Pode ser de level 1 Beleza? De preferência De level 1 Que você vai tá usando Eles aí É... Todas... Você viu que viu as habilidades, né? Então conforme a gente Vai mudando, ó Primeiro... É... Primeiro você tem que focar Em pegar o level 4 Tem que pegar o cachorro De level 4 Tá, galera? Primeiro você vai descobrir A ordem aqui Pra pegar o cachorro De level 4 A gente descobriu a ordem A minha... A minha ordem Você tem que descobrir A ordem aí Tá? A minha ordem É evoluir esse cachorro Depois esse cachorro Esse cachorro E esse Pode ter até Outra ordem Aqui que eu não achei É porque realmente É bem chato, galera Eu passei Muito tempo aqui Pode ser que eu encontre Uma outra ordem Que eu não precisa Tá evoluindo 4 cachorros Tá? Eu tentei evoluir Só esse também Tentei evoluir Só esse Não foi Só desta forma Aqui que eu fiz É que funcionou Tá, galera? Então vocês viram aí A gente evoluiu esse Esse, tá? É... E tudo mais Beleza? Quando a gente evolui Ó... Quando a gente pegar E evolui esse daqui Ele vai vir Amigo de verdade E as habilidades O que acontece? Quando a gente evolui O cachorro Ele vem com a habilidade Vocês viram ali? Ele vem em 4 habilidades aí Tá? A gente cola a pasta E não abre ele Se a gente abrir Esse cachorro As habilidades Que veio nele Vai passar pra esse daqui Tá? E aqui vai vir Habilidades novas É assim que a gente muda Então... E se não vir A habilidade que você quer Aí você abre Mais um cachorro Tá? Aí a outra habilidade nova Que veio pra ele É... A primeira vai passar pra ele E vai vir uma nova Se você não gostar Você cola a pasta Abre ele Vai passar pra ele A habilidade A outra que você Não gostou também É... Vai passar pra esse Tá? Aí você vai E abre esse cachorrinho Ele vai vir com a Terceira habilidade nova Se não vier o que você gosta Você vai colar pasta Vai abrir um cachorro Dois cachorros Três cachorros Né, galera? Aí vai resetar E vai vir com a habilidade nova Aqui Tá? Se não vier o que você É... O que você quer Vai colar pasta Vai abrir um Dois Três Quatro cachorros E aqui vai vir uma habilidade nova Né, galera? Se não vier o que você quiser O que você vai fazer? Vai colar pasta E vai abrir um Dois Três Quatro Cinco cachorros E assim em diante Tá? Por isso que eu falo Tem que ter muito cachorro Pode ser Um cachorro Você já consiga Pode ser assim Já aconteceu, né, galera? Com seis cachorros Eu peguei um bom Tá? É... Pode ser que vinte cachorros Você não venha uma habilidade boa Tá? Eu tô com todos esses cachorros aqui, galera E não veio a habilidade que eu quero Beleza? Então pode acontecer Sim, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente, ó Evolui esse 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 Beleza? Agora vamos evoluir todos aqui de uma vez Esses três aqui eu pulei Tá? Esses quatro aqui eu pulei Porque vocês sabem Eles vão estar roubando Ali o... A categoria quatro Do cachorro Beleza? E ali eu vou evoluir todos esses A habilidade dele tá mudando lá Do Rottweiler Agora eu vou evoluir esse A Laika Tá, galera? Level dois E agora ele vai vir aí O Rottweiler Amigo de verdade Com resiliente Eu acho que 40% Tá, galera? Eu sei do que eu tô falando, moleque! Beleza, galera? Cara, cara Se você assistiu até aqui É... Foi sucesso Consegui Ensinei você Como é que faz Pegar um amigo de verdade Galera Isso é extremamente raro Tá? Eu ainda peguei um 80% Eu poderia ficar com esse cachorro Poderia Meu primeiro cachorro Lá na outra conta Foi esse Com 40% de resiliência Tá? Porém É... Eu não quero Eu quero um com... Um... Astu... É... Astuça não Eu quero um com faro aguçado Poderia ter vindo essa Mas com faro aguçado Galera Eu quero faro aguçado Então eu vou Continuar juntando Os cachorros É... Eu vou colar pasta Mais uma vez aqui Vou mostrar pra você Que a habilidade dele Vai mudar, tá? Eu já explico aí mais Certo? Agora a gente já viu Já pegou O amigo de verdade Eu poderia ter ficado Com ele, tá? Cadê lá? Mas pra eu ficar com ele É simples Eu vou lá Já era Não preciso fazer mais nada Só ficar com ele, né? Cadê lá? Ele já veio Ó, agora É... Eu abri todos os cachorros E ele não veio, galera A categoria que eu queria Tá? Eu acho que ele até Ele veio Ó, amigo de verdade De novo Porém não vem Com as habilidades Que eu quero Tá? Então eu vou continuar Pra eu abrir os cachorros Abrir os cachorros Eu vou continuar Tentando aqui Tá? É... Vou lá na fazenda Vou ficar caçando cachorros Agora de level 1 Beleza? É... Eu até ficaria Eu até ficaria com ele mesmo Que ia ser muito bacana, né? Cadê lá? Tô no menos... Tô com... É... No level 200 É... Antes do level 209 Cadê lá? Já ter um Rottweiler Amigo de verdade É extremamente raro Tem gente que tá 5 anos 6 anos E não tem nenhum amigo De verdade comum, né, galera? Ó, eu queria esse Se viesse desse jeito assim Eu nem me importaria Com o cão de caça Tá? É... Se vier esse Paraguçado E amigo de verdade Estaria ótimo Então tá aí É... Ensinando pra vocês Isso que eu tô... Isso que eu mostrei aqui pra você Galera É extremamente raro Tá? É extremamente raro Raro mesmo Tá? Tanto que pra você ter Um cachorro normal Amigo de verdade Já é raro Beleza? Então Essa estratégia aqui É... Clica no canal Infelizmente Tem canais aí, né, galera? Por exemplo O bug da morte infinita É... O bug do farm infinito Os caras aprendem aqui no canal É... Sabe que é secreto E eles... E eles pegam a frente Gravam um vídeo Como se fossem deles E divulga Cara, assim, não tem problema nenhum Né, galera? Eu mesmo Deixa eu ver Vídeos de bug Copiei aí Tem alguns Que eu até posso falar Os canais, né? Que eu sempre dou crédito Quando eu pego Bug de outros canais E porque tá público, né? Beleza? Agora aqui não, galera O pessoal... É BR ainda? Os caras... Vixe, é brasileiro, mano Não dá crédito Não dá nem crédito, tá, galera? A gente não... A gente vai lá Pode ver isso daqui Olha o trampo Pra poder fazer Galera, é... Esse negócio é extremamente complicado De você descobrir essas coisas Eu tava até conversando A minha mãe falou Mano, mas como é que você... Como é que você... Né, tipo... Ela... Mas tá... Como que você faz essas coisas aí? Eu até... Falei, meu... É... É... No YouTube BR praticamente É só gente Que sabe dessas coisas, tá, galera? Ela ficou, cara... É, tipo... Né? Rapaz... Beleza? Então é isso Você sabe, galera Quem joga sabe, né? Isso aí é extremamente... É raro de conseguir Beleza? Então se você quiser produzir no seu canal aí Não tem problema nenhum, tá, galera? Beleza? Se não quiser dar crédito também aí Não tem problema nenhum Eu só peço que os bugs secretos Se quer, galera Gravar pro seu canal Pro seu público Mostrar Mostre Mas, pô, mano Deixa secreto o bagulho Além de... Vem, aprende Né? Grava como se fosse dele Não dá crédito nenhum E ainda Divulga, mano Ah, pelo amor, né, galera? Beleza? É um tal de macho espartano aí, galera? Até bug do ferro velho O negócio tá há anos aí, ó Da morte infinita Se corrigir o bug da morte infinita Já sabe quem foi, tá, galera? Beleza? Tamo junto aí Obrigado pela sua presença Não vai embora com o likezão, não Deixa o likezão aí Grande abraço E... Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti